Olá, seja bem-vindo! Se você quer saber tudo o que vai acontecer em Ezare, deixe seu like no vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Se você também ama o casal, deixe um coração nos comentários. Após Ira passar um ótimo dia, com direito a beijo de Oron e porta na cara de Afife, Ira é surpreendida por seu primo que ele tampa a boca dela e vira ela para frente, e fala você não conhece o filho da sua tia, você vai me dar dinheiro suficiente para compensar o que eu perdi. Se você disser algo para alguém, eu vou machucar a todos ao seu redor. E Oron vai atrás de Ira, porém ela já está na sala. Ele pergunta para ela o que você estava fazendo lá fora? Ira responde para Oron, eu saí para tomar um pouco de ar, Ira está muito preocupada com isso que aconteceu com ela, ela pede calma para si mesma, e se pergunta, como que eu vou sair disso agora? E Oron já conhecendo Ira, ele percebe que ela está muito preocupada. Oron tenta questionar ela na noite passada me diga o que aconteceu? Ira fica calada. Enquanto isso, Kenna e Maren estão mais felizes do que nunca. Ele surpreende Maren falando, eu comprei esta casa e ela agora é nossa e da nossa filha. E Maren fica muito feliz abraçando o seu amado. E Oron uma notar que Ira está, com um comportamento diferente, ele chama ela até o escritório e pergunta, há algo que está te deixando muito inquieta, de qualquer forma você ainda está determinada a não me contar? Ira permanece em silêncio, ela se vira de costa, e Oron continua falando para ela, nenhum obstáculo por maior que seja não consegue lidar com o poder de quem você ama. Ira dá um grande suspiro de muita preocupação. Essa droga de primo que inventou de aparecer agora está tirando a paz de Ira. Ira tem medo do que pode acontecer se ela conta. O homem pode fazer mal a Oron ou até ali ao Nursar. Se fizer mal a Eda e a Fife ou Perian a gente não reclamava, o problema é fazer mal os queridos de Ira. Mas Ira não vai resistir esconder nada de seu amado, e logo revelará a verdade a Oron, que logo fará o projeto de bandido pagar as ameaças que fez a sua amada. Se você também queira conte tudo a Oron, deixe corações nos comentários. Uma nova notícia de Ezara acaba de sair. Clique em um dos vídeos que está aparecendo agora na sua tela agora. Inscreva-se no canal, ative as notificações, e até a próxima!